Oi pai tudo bem mas você não acredita eu descobri uma técnica super top que vai tirar todos os ciscos do seu carro fica calmo Melissa o que que você tá fazendo Melissa você tá arranhando meu carro você vai tirar isso aí como agora sua maluca onde que você viu isso Melissa então pai primeiramente fica calmo hein por favor olha eu vou te explicar era assim eu tava lá mexendo na internet e aí foi apareceu que na internet você sabe que tem muitas dicas né e como o senhor não tem muito dinheiro seu carro tá arranhado demais eu fiz esse novo arranho aqui ó para fazer o teste do produto quer dizer então Melissa que esse produto aí vai tirar todos os arranjos do carro inclusive esse que você fez e você viu na internet é um produto mágico né vai tirar tudo é isso mesmo então pai e a gente vai testar que agora você vai ver como seu carro vai ficar lindo e louco tá bom então vamos ver o que que você vai apontar mas fique ciente viu se isso aí não dá certo você me paga vamos lá vamos ver e qual é que tá aí olha agora eu vou lá em casa pegar os produtos tá bom e eu quero um presente em você ainda vai me agradecer por tirar todos os riscos do seu carro eu quero presente em e eu ainda quero presente caro hein eu quero só ver o que que ela vai fazer para tirar esse risco ah mas ela vai apanhar pronto pai eu já trouxe os produtos olha é pasta de dente e álcool em gel pai é muito baratinho né pai não custa nem 10 reais é por aí olha pai você ainda vai me agradecer como eu tava dizendo você vai ter que me agradecer vai ter que me dar um presente super caro porque eu vou tirar todos os riscos do seu carro você vai ver e aí ah menina isso é só quero ver quero ver o resultado disso aí tô doidinho para te dar o seu presente você vai amar primeiro pai você coloca a pasta de dente você vai ver pai vai dar tudo certo todos os riscos vão sair em e agora eu já coloquei a pasta de dente e eu acho que a gente tem que esperar mais ou menos uns dois minutos pronto pai já se passaram dois minutos e agora você vai ter que usar o álcool em gel setenta em bom agora eu já passei o álcool pai agora eu deixei de esperar mais dois minutos prontinho pai agora vou usar esse pano aqui pai agora que vem a mágica olha vai ser o seguinte esse pano aqui eu vou passar uma vez só para tirar o excesso e depois eu vou passar a segunda vez e aí vai sair a marca quer dizer então que você colocou uma pastinha de dente um álcool em gel né e aí vai sair todos os riscos do carro agora é só o paninho beleza vamos lá vamos ver o resultado disso aí o pai eu não sei o que aconteceu não pai era para ter saído será que eu deixei muito pouco tempo pai não mas era para ter saído eu sabia Melissa eu sabia agora e aí que que eu faço com você agora cadê o risco que não saiu você merece um presente né e aí pai eu acho que eu deixei muito pouco tempo eu vou passar de novo tá para ver se dá certo parou Melissa já chega com isso para com essas coisas de internet o que que você vai fazer daqui a pouco você explode a casa e quer apagar o fogo com com o que com gasolina para com isso parou pai me desculpa pai me desculpa mesmo eu jurava que ia dar certo eu pensei que ia dar certo mas ela mostrando lá no vídeo o risco do carro saiu certinho pai eu jurava que ia dar certo me desculpa mesmo viu me desculpa não agora eu vou te dar seu presentinho você não queria um presente agora eu vou te presentear do jeito que você merece tá bom vai para casa agora e aí pessoal o que que vocês acham que ela merece coloca aí nos comentários qual castigo que eu dou para ela e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto